Eu acho que a gente devia ter sido legal E inventado uma desculpa melhor Em vez de ter que fazer um trabalho em grupo E ter ficado com ela conversando Acho que a gente perdeu a Emily já Capítulo 3, 2004 Sophomore year in college Que filme? Invincibles Esse outro que eu não sei qual é Mean Girls ou Saw Saw é Jogos Mortais Nossos incríveis É, eu também acho Incríveis Excited mic Hey Kiwi Olá, Emily, olá E aí, como vai? Skill 3, e aí, como vai? Yo, what's up? What up, girl? E aí, como vai? Haha Nada demais Como vai a vida? Eu acho que nós não falamos um com o outro Em um grande intervalo de tempo Nossa, que tradução ótima eu fiz agora Tudo vai bem? Bem entediante? Ah, tanto faz É tudo whatever Acho que... Acho que... Acho que entediante É, porque a gente não tem falado com você É a vida, né? Se você estivesse falando com a gente Tudo estaria ótimo Tudo seria Maravilhoso É bem entediante Como vai a sua? Ah, está boa Tem planos para esse fim de semana? Apenas fazendo nada Festa em algum lugar aí Ou indo para um show? Acho que indo para um show Porque ela gosta de música, né? Ela adora música Então a gente vai para um show Ou para um show Com minha amiga Emma Ixi Isso parece legal Ela vai ficar... Quem é a Emma? Uma amiga? Apenas uma garota? Ou uma garota que eu gosto? Uma garota que eu gosto Ok Vai que ela fica com o senhor É Ela é uma garota Que eu tenho uma queda por ela Toma, Emily Ninguém te quer mais, Emily Oh, uau Eu não acho que eu ouvi você falar Sobre ela antes Claro, você parou de falar comigo Você acabou de falar isso Como vocês se conheceram? Na classe Em uma festa O Mike apresentou a gente Se a gente falar Na festa, que nem ela com o Brad É verdade Que a gente não pode falar do Mike Porque se a gente falar do Mike Ela vai querer ficar com o Mike Então É uma festa aí, eu acho Eu não me lembro bem Nossa Acho que Foi uma pessoa ruim isso Então Ela é sua melhor amiga? Com certeza Eu não sei Claro Não, acho que eu não sei Tá bom Eu não sei Não sei É uma queda por ela Não é namorada É Eu não sei Eu não tenho certeza Quem eu chamaria de minha melhor amiga Toma, Emily Na sua cara Agora você tem que lutar por mim Uou Kiwi Parece que as coisas estão indo muito bem Isso é tão ótimo Nossa Ela tá com o Silvio Isso funcionou Isso é tão ótimo Então Como vão as coisas Que você planejou fazer Hoje à noite Você tem alguns planos Pra esse fim de semana? Como vão as coisas Tempo que a gente não fala É verdade Pode falar com a gente Porque a gente acha Que o Brad é uma porcaria Como vão as coisas Morra Brad Tudo é tipo uma merda Eu e o Brad terminamos Semana passada Yes Opção 1 Sinto muito Opção 2 Eu não tinha Eu não sabia Opção 3 Fez bem Tipo isso, né Acho que é opção 3, né Muito bem Fez bem Você merece melhor Você merece coisa melhor Do que a porcaria do Brad Bom, obrigada Mas eu Tudo tem sido bem estranho Desde isso Eu e ele Estávamos no mesmo Tínhamos o mesmo grupo de amigos E as coisas estão Meio Meio ruins agora Eu me sinto sozinha, sabe Então, olha que Que filha da mãe essa Emily é Ela só vem falar com a gente Porque os amigos que ela prefere Resolveram pegar o lado do Brad No fim do relacionamento Então, como ela estava sozinha Não tinha mais ninguém Para conversar Porque ninguém quer saber dela Porque ela é uma porcaria Ela veio pegar o último cara A última pessoa Que se importa Para pelo menos Perguntar como ela vai Emily, eu te odeio Opção 1 Eu entendo Opção 2 Eu estou aqui para você Opção 3 Pessoas são idiotas Opção 3, né Não, eu entendo Eu acho Ah, tá bom Não? Eu acho que não Porque, tipo Eu entendo É tipo Ah, eu já fui abandonada Por um grupo de amigos Eu Eu também Recorri a pessoas Sei lá Eu acho que Eu coloquei já É boa, hein Então tá Eu entendo Eu totalmente Entendo Como você está Sentindo Emily É tudo Tão horrível Eu me sinto Abandonada É como se Eu não tivesse Amigos mais É claro que você Não tem amigos Eu era Sua única amiga E você me jogou No lixo Para ficar com o Brad Enfeito Por que vocês Terminaram? Eles eram Amigos de merda Então como vai As suas Aulas Acho que o 2, né Eles eram Uma merda De amigos É? Acho que sim Não sei Ou você quer perguntar Por que eles terminaram? Eu acho que a gente Só não pode ir no 3 Porque eu quero saber O que é Oi? Vamos falar dos amigos Ok Ok Eles parecem Amigos de merda É Eu acho Mas eles Mas eles eram Meus únicos amigos E eles preferiram Continuar amigos Do Brad Tipo O que eu fiz De errado? Ai cara Agora estou começando A chorar Opção 1 Por favor Não chore Opção 2 Sinto muito Opção 3 Nossa Tá respirando Muito perto O microfone Opção 3 Eles não valem a pena Eles não valem a pena Né? Acho que sim Opção 3 Eles não valem a pena Olha E digitar Você é uma pessoa Você é incrível Mudou pra você Uma pessoa incrível Você não é uma pessoa incrível Você é uma merda Obrigada Sinto muito Por ser uma bagunça Você não é uma bagunça Eu sempre estarei aqui Por você Ou me importo com você Você é uma bagunça Ela é uma bagunça Mas a gente tem que Mentir Né? Às vezes Nessa vida Mas a gente gosta da Emma agora Tá bom Vai Você não é uma bagunça Você não é uma bagunça Você apenas está triste E isso é totalmente Ok Obrigada É bom É É bom falar disso Não É bom poder falar disso Pronto Nossa Difícil Eu não tive a chance De deixar as coisas irem ainda Nossa Meu Tá muito barulho De respiração Parou Acho que é um ventilador Ah GG Ventilador Opção 1 Bom Claro Opção 2 Sem problemas Opção 3 Você sabe que você faria o mesmo Ah não Eu sei que você faria o mesmo por mim Isso Eu não sei se ela faria o mesmo por mim Ah Sem problema Ah Sem problema Acho que o 2 É o 2 Sem problema nenhum Eu quero te perguntar uma coisa Mas eu tenho medo que você vai me odiar depois Me promete que você não vai me odiar Opção 1 Eu prometo Opção 2 Eu nunca poderia odiar você Opção 3 Apenas pergunte logo Vai Apenas pergunte Logo M Meu Deus Na festa do Travis Último ano do colégio Lembra que estávamos entediados E fomos para um passeio Nós paramos em um parque De crianças Por um pouco E nós deitamos e olhamos as estrelas Bom Por que você não me beijou Opção 1 Eu não sei Opção 2 Eu não queria ferrar com tudo Opção 3 Eu não sabia que você se sentia desse jeito Acho que é opção 3, né? Acho que é Eu não sei Opção 1 É Não é melhor opção 3 Tá Tá bom Tá Eu não sabia que você se sentia assim Eu não sabia que você se sentia assim Porque Emily Você é uma bagunça Eu estava apenas Pensando como as coisas teriam sido Se você tivesse feito Eu não sei É tipo É meio estúpido Eu acho Opção 1 Eu pensei nisso também Opção 2 Eu gostaria de ter beijado a você Opção 3 Você deveria ter me dito Opção 3 Você deveria ter me dito Né? É É Emily Porque você é uma bagunça Não tem como adivinhar Ninguém lê mentes aqui Hey, eu tenho uma ideia Talvez eu possa ir te visitar esse fim de semana Eu poderia realmente usar algum tempo longe dessa faculdade Nós sempre dissemos que íamos visitar um ao outro O que você acha? Opção 1 Por favor, venha Opção 2 Contanto que seja só como amigos Opção 3 Não é uma boa ideia Acho que é opção 1 Ou Não sei Ou como amigos Tá bom 2 É porque a gente gosta da Emma É Contanto que seja só como amigos Você escolheu estabelecer limites Oh, claro Eu não quero Eu não estou procurando por nada disso Sei Emily, você não engana ninguém E quanto aos seus planos com Emma Opção 1 Eu vou inventar alguma Desculpa, opção 2 Eu vou falar com ela sobre isso Opção 3 Eu posso Simplesmente descartar ela Acho que é opção 2, né? É Eu vou falar com ela Eu não vou entender É porque a Emma é legal A Emma fala as coisas E eu falo pra ela de volta E você não fala nada Ah Emily, sei Ok Eu apenas não quero estragar as coisas O que você quer fazer no fim de semana Opção 1 Ficar no meu quarto Não, com certeza não Opção 2 Ir pra algumas festas Opção 3 Algumas coisas No campus Acho que ir no campus Ou festa Não sei Tudo faz Pode ser no campus No campus, vai Apenas fazer qualquer coisa que estiver no campus Parece bom pra mim Eu devo levar meu álcool Sim, com certeza 2 Eu tenho algum Opção 3 Nós não precisamos de nenhum Acho que opção 3, né? Porque se a gente começar a beber Isso é proibido É Acho que nem é esse o problema O problema é que se a gente começar a beber A gente vai acabar fazendo merda E vai trair a Emma Não, nós não precisamos de nenhum Sabe por quê? Porque essa pessoa que a gente tá jogando como ela Essa pessoa também é uma bagunça Não Essa pessoa também não tem Their shit together Ok Eu tô ansiosa pra finalmente ir visitar Oh merda Eu Eu tenho que correr Mas eu te vejo esse fim de semana, né? Com certeza Te vejo logo Ou falo com você depois Falo com você depois, né? Hum? Nossa, o microfone ficou ruim, do nada Alô? Oi Agora sim Qual a opção? Opção 3? Pode ser? Uhum Por ser Ok Falo com você depois Ah Emily foi embora Emily foi embora A gente desliga o computador Ela ia Tchau 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 Tchau